Música Hora de Copa Derme aqui no programa, eu estou com a Ariana e também com a Ana que é fisioterapeuta A Ari que é diretora da Copa Derme e a Ana que presta serviços maravilhosos lá na Copa Derme E hoje nós vamos falar com vocês sobre o verão, né gente? Verão chegando e ainda dá tempo para uma depilação a laser, não é, Grias? Como é que funciona a depilação a laser? Então, a depilação a laser ainda dá tempo para as pessoas que ainda não pegaram o sol valendo, estão bem bronzeadas e querem chegar no verão sem os pelinhos indesejáveis, né? A depilação ela é feita uma sessão a cada mês, né? O importante é a pessoa não tirar o pelo pela raiz, chegar lá com a gente já com o pelo raspadinho, né? Nada de tirar pela raiz, que a gente precisa do pelo ali presente para o laser pegar O importante é o cuidado com o sol, né? Mas no momento que for fazer, só não pode estar muito bronzeada, né? Ah tá, tu não pode estar bronzeada quando tu vai fazer, mas tu pode tomar sol enquanto estiver fazendo? Então, pegar sol durante todo o tratamento não Mas no momento que tu começa a fazer o tratamento, fazendo umas duas aplicações Tu já tem um resultado muito bom para o verão O importante é porque, por exemplo, a gente está no mês de setembro Ainda dá tempo de fazer uma em setembro, uma em outubro e depois até uma em novembro E depois fazer só na volta das férias Daí depois faz na volta e não perde, né? Essas férias Ah, não perde? Não, não perde o resultado, já está ali e já vai ter um ótimo resultado E hoje, Ana, os homens também estão fazendo muito, não é? Nessa região do peito, contorno de barba, né? Fazem bastante, costas, né? Bastante homens se incomodam com aqueles pelos de costas Se faz também Homem muito contorno de barba e costas Em função da foliculite, não é? Pela questão da foliculite E as mulheres é mais virilha, axila e perna E meia perna, é Mas dá para fazer em tudo que é região Onde tem pelo, o laser pode atuar, não tem problema Gente, a Copa Derme, além de cuidar da nossa beleza A Copa Derme cuida da nossa saúde Porque tem muitos outros tratamentos lá Inclusive é funcional, que nós falamos nos últimos programas, não é? E também faz tratamento pós-operatório Não é, Ana? Isso Assim, a gente trata o pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia plástica Abdomoplastia, lipoaspiração Homens que fazem ginecomastia Tudo a gente faz O pós-operatório, muita gente acha que é a drenagem, né? A drenagem é uma das técnicas que a gente utiliza no pós, né? A gente pode utilizar a LTF, que é a liberação tecidual funcional Que é uma técnica específica para pós-operatório Para evitar as fibroses que ficam irregular, né? As regiões A gente usa bandagem A gente usa equipamentos, dependendo do caso Então, o ideal é a paciente que fez a cirurgia Ir lá e fazer uma avaliação para a gente ver o tratamento mais adequado As médicas, não é? Exatamente Mas o principal é a gente saber que está num lugar confiável E que vai fazer com toda a segurança, não é, gente? Total segurança, isso Pois é, me diz uma coisa, Ari A promoção da Primavera continua? Continuou a promoção Gente, a promoção da Primavera é maravilhosa 20% de desconto com qualquer pacote, não é? Com qualquer pacote, pra ser admira Pra qualquer tratamento Até pra funcional? Pro funcional é o único que a gente tá sem desconto É o único que tá fora? É o único que tá sempre que tá fora É isso aí Mas a Copa Derno espera por você ali na Zona Sul Na Avenida Copacabana, número... 850 850 E a gente que mora pro lado de cá, vai até lá Enquanto não tem Copa Derno aqui, não é, Ari, mas vai ter Vai ter, vai ter Obrigada, gurias, até semana que vem Até